Música Estamos apresentando o TV Blog do GESO nesta terça-feira, dia 4 de novembro de 2014 A nossa entrevistada de hoje é Marcela Brasil enfermeira formada aqui em Santarém pela faculdade, faculdades integradas da Pajós, a FIT e ela está na profissão há 17 anos, né Marcela? Marcela, essa semana, ou mais precisamente ontem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem foram às ruas aqui em Santarém fazer manifestações saíram lá de frente do Hospital Municipal de Santarém foram até a Prefeitura de Santarém, né? Enfim, foram fazer manifestações com que propósito? Qual o objetivo de vocês com essas manifestações? Boa noite a todos os telespectadores agradeço também a oportunidade de estar aqui para falar, né, do nosso movimento das nossas reivindicações Bom, como eu estava falando, como você falou, né foi um movimento com todos os trabalhadores da saúde porque nós estamos muito insatisfeitos com as condições de trabalho que nós temos, né? E também com as condições salariais, né? Então, já há muito tempo, há mais de ano que a gente vem tentando conversar com a gestão, né? Principalmente o Sindicato dos Enfermeiros, né? Que desde 2012 nós fazemos parte dessa... Marcela, você faz parte da coordenação do SEMPA, né? O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará, né? Esse sindicato congrega tantos os técnicos enfermários ou só os enfermeiros? Nós somos da Delegacia do SEMPA, né? Que são os Sindicatos dos Enfermeiros do Estado do Pará Nós somos três coordenadoras Sou eu, a enfermeira Irlaine Figueira e a enfermeira Clarice Lacerda, tá? Então, como já diz, é do Sindicato dos Enfermeiros Então, nós trabalhamos e lutamos em prol da categoria dos enfermeiros formados, né? Não aos técnicos, não aos auxiliares A gente não trabalha com as reivindicações deles Embora a gente esteja unido no mesmo propósito, né? Na mesma luta Então, essa reivindicação salarial e condições de trabalho tanto é uma reivindicação do Sindicato dos Enfermeiros como do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem Isso, então, como eu estava lhe falando, né? Em 2012, a gente já vinha lutando em prol da enfermagem E nós, a categoria estava unida com a categoria dos agentes de saúde a categoria dos agentes de endemias e a gestão chegou até a conversar conosco só que separadamente, né? Então, cada categoria alcançou algumas conquistas, né? Só que, no nosso caso do SEMPA Nós entramos em algum acordo com o prefeito, né? Isso em maio E alguns acordos foram cumpridos e outros não Então, é esse o motivo de nós estarmos novamente, né? Entrando com o movimento, fazendo essas manifestações para que a gente possa novamente conversar com a gestão para que os acordos que já foram realizados, né? Sejam cumpridos Quanto é que ganha um enfermeiro formado, curso superior aqui em Santarém? Um salário base? Dá até vergonha de falar, né? É um salário mínimo Um salário mínimo? Um salário base do enfermeiro temporário, né? O enfermeiro que é efetivo Quantas horas de trabalho? Seis horas de trabalho, né? Então, o enfermeiro que ele é efetivo e concursado Ele tem algumas progressões horizontais A cada três anos ganha um acréscimo no seu salário base E a cada dez anos Deveria ter um crescimento vertical Uma progressão vertical Com especializações e também por tempo de serviço Só que isso não está sendo cumprido Então, isso também é uma das nossas reivindicações Então, quer dizer, vamos fazer um comparativo É uma coisa, assim, absolutamente louca, né? Marcela, vamos fazer um comparativo Com relação, por exemplo, com as cidades aqui vizinhas Quanto ganha um enfermeiro em Juruti, por exemplo? Em Juruti, o salário base, ele está de 2.800 reais Quanto? 2.800, em Juruti E em Itaituba, 3.800 Em Mojo e dos Campos, que é o município mais recente É 900 reais Então, quer dizer, Santarém está muito atrás É um dos municípios que os enfermeiros são mais mal pagos do Brasil Isso é mão de obra escrava já, hein? Então, nós conseguimos um acordo No estado de greve passado, né? E nós alcançamos um aumento salarial de 20% Em cima do salário mínimo Só que esse salário, esse acréscimo de 20% Foi só para os enfermeiros efetivos O que quebrou um pouquinho Porque eu sempre, ele não luta por enfermeiros efetivos Ou por enfermeiros temporários Ele faz a luta para todos os enfermeiros Por que que os médicos, por exemplo Não abraçam essa causa dos enfermeiros? É porque não existe médico sem enfermeiro Né? Essa dobradinha Essa cumplicidade na hora de cuidar do paciente É importantíssima A cumplicidade do médico com o enfermeiro Por que que o médico também não faz pressão lá no prefeito? Não briga por vocês na hora de vocês reivindicarem também? Não cruzam braços na hora de cruzar De fazer esse tipo de manifestação? É, realmente a gente não tem essa união, né? Com a classe médica Né? Mas eles também não são nem contra e nem são a favor Né? Eles ficam na deles Na realidade a gente nunca entrou em contato Para pedir apoio deles Por exemplo Vamos fazer uma analogia É... O plantão de uma enfermeira é quanto? No hospital municipal de Santa Rita? Hoje Nós já conseguimos também Foi uma das nossas conquistas Com um acréscimo de 25% no plantão passado Está 268 reais 268 reais 68 E 8 E 8 Vamos fazer uma comparação com o plantão do médico Quanto é que está o plantão do médico hoje? Eu acredito que esteja mil reais Mil reais Não chega nem a metade do plantão Que diz respeito ao salário Que o plantão que o médico ganha por noite Exatamente Né? Por trabalho Exatamente É uma coisa totalmente disparatada, né? Por que que chegou essa situação? Olha... Isso também não é culpa só do atual processo Do atual prefeito Isso é um processo que está vindo, né? De... Desde a época lá da prefeita Da ex-prefeita Maria do Carmo E se deve ter, vamos dizer assim Tornado mais ainda grave agora No governo Alexandre de Vol É, porque assim É... O primeiro concurso municipal que teve Foi em 98, né? Então não foi na gestão ainda Do prefeito Lira Maia Tá? Então foi feito um PCCR Que é o plano de cargos, carreiras e remuneração Onde deveria ser a cada ano Reajustado o salário base Naquela época O salário base do nível superior Era quase sete salários mínimos Naquela época Só que esse reajuste nunca foi feito No decorrer dos anos Então de 98 pra cá Não teve nenhum reajuste Então o que aconteceu? O salário mínimo foi aumentando E o nosso reajuste nunca foi feito Então acabou que ele ficou igual Ao que era em 98 O salário Entendeu? Então por isso que ficou o salário base Em um salário mínimo Hoje A gente tem uma comissão Pra elaborar O PCCR da saúde Entendeu? Onde a gente já vai começar Com o salário base Tentando, né? Entrar com o salário base Digno para todos os profissionais De nível superior Esse PCCR vai ter Quanto tempo de gestação Até que seja aplicado? Nós estamos querendo terminar Concluir ainda esse ano Esse ano aí? É Porque Ano que vem Já estão pensando em fazer Um novo concurso público E para esse novo concurso público O PCCR tem que estar pronto Uma curiosidade Para te me Confirmar Ou não Com relação a uma informação Que eu tenho Quantas vezes O SEMPA Através das coordenadorias De vocês coordenadores Reuniu Desde a Da posse do novo prefeito Alexandre Ivon Desde 1º de janeiro de 2013 Com A secretária de saúde Por exemplo Quantas vezes vocês já reuniram Com a secretária de saúde? Olha Eu acho que Três vezes Desde Porque nós Entramos em estado de greve Em janeiro Né? Deste ano E aí Até nós chegarmos a um acordo Foi só em maio O acordo E de janeiro a maio Nós tivemos Três reuniões Com o prefeito Secretária de saúde Né? Então nós tivemos Essas três reuniões Essa interlocução Está sendo muito rara Entre vocês E o secretário E o prefeito Né? Isso Então Como a gente não conseguiu Alguns acordos Não foram cumpridos A gente tentou Marcar algumas reuniões Com o prefeito Com a própria secretária de saúde Com a secretária de administração Mas nós não conseguimos Né? Então por isso que a gente Fez esse novo movimento Com essa manifestação de ontem Vocês já conseguiram marcar Uma reunião com o prefeito? Sim Vai ser dia seis Agora Quinta-feira A gente fica às dezesseis horas Agora Está certa já? Está certa O que vocês vão cobrar dele Assim A curtíssimo prazo? É Como eu estava falando Se todos os acordos Tivessem sido cumpridos A gente nem estava Se expondo novamente Né? Então É triste Isso É uma realidade muito triste Então a gente Está voltando a pedir Melhores condições de trabalho Porque nós somos muito cobrados Que a gente faça Um atendimento de qualidade E humanizado Né? E é claro Para a gente fazer Esse atendimento De qualidade E humanizado A gente tem que ter condições O que adianta Eu receber Acolher um paciente Na minha unidade Tratá-lo bem Né? Encaminhá-lo para consulta médica Ou consulta de enfermagem E não corresponder As expectativas dele De que é sair com a medicação Que não tem A gente não tem como dar Né? Medicação Que é Da atenção básica Medicação para hipertensos Medicação para diabéticos Para gestantes Né? Então Às vezes Ele não tem condições De comprar Então Isso não é um serviço Humanizado Né? Às vezes O médico solicita Exame laboratorial Ele tem dificuldade De acesso aos laboratórios Porque chega no laboratório E não tem cota Vai para um outro laboratório E não tem cota Até ele encontrar um Que consiga a cota Aí ele marca Depois ele vai ter que Marcar o retorno Né? Para receber o resultado Depois marca o retorno Para entregar para o médico Então Isso dificulta muito o acesso E aí eles não percebem Que O mais importante É a gente fazer a prevenção Né? Que é através da prevenção Que a gente vai evitar Superlatação em hospitais Né? É Serviços de média E alta complexidade Porque se você controla Um diabético Não tem porque Ele ter problema renal Não tem porque No futuro Ele ter problema cardíaco Né? E se você não controla Como por exemplo Não tem medicação Não tem exames Para ele Verificar como é que está A glicemia dele Então futuramente Esse diabético Vai precisar Estar no centro De hemodiálise Né? Vai ter um problema Cardíaco Vai ter um problema Visual Né? E aí ele vai Estar ocupando Um leito Importante Né? Num hospital Municipal E às vezes tem que ficar Na fila Esperando No regional Um tratamento especializado Ok Nós vamos fazer um rápido Intervalo comercial E a gente retorna já já Com a Marcela Brasil Um instante só Música 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 Legenda por Sônia Ruberti